Queridos Aquarianos, muita energia para você, muita força e que a gente possa trazer aqui grandes mensagens para você aqui no nosso canal. Muito obrigado, você é novo no nosso canal, por favor se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos pelas redes, para o pessoal saber das previsões, ok? E como também é o seguinte, ativa o sininho para você ter notificações, receber notificações de novos vídeos, porque saiba, todo mês terá previsão em nosso canal do seu signo. E sempre com o vídeo 1 e 2, para não ficar extenso, ok? Esse aqui é o nosso segundo vídeo, para saber do primeiro, sempre no final da tela aqui, é só clicar e você já vai para o vídeo respectivo da sua previsão. Aquariano, vamos saber como é que será o amor para você aí, finalizando o mês de junho, terceira e quarta semana de junho, vamos lá Aquariano, muita energia positiva, vamos lá. Aquariano, terceira, quarta semana, saiu a carta do buquê e a carta dos caminhos. Aquariano, terceira semana aqui do mês de junho, saiu a carta do buquê, ela apresenta aqui no amor, muita tranquilidade, paz interior, em sua vida, muito amor a dois, ok? Então, é um momento também para você aí, a vida a dois, ok? Diversos planos de sono de vocês serem realizados nesse momento. E a gente está pensando aí, enquanto casal, de repente uma casa própria, adquirir bens, como também a união estável aí, ok? Aqui ela fala justamente isso aqui, fechando para você aqui, a quarta semana no amor, saiu a carta dos caminhos. Então, ela fala que cabe a você, né? São momentos de escolhas, né? E as escolhas que resultarão na construção do nosso ser. Então, quem sabe, pensando em muita união e que o amor, né? O amor para você crescer juntos, ok? Aquarianos, vamos saber agora como será trabalho e finanças para você. Terceira e quarta semana de junho, muita energia positiva, vamos lá. Terceira e quarta. Saiu a carta aqui, da carta e a carta do cachorro. Há duas cartas para você aqui, ó, são cartas ótimas, excelente. A carta da carta do envelope, ela fala de você recebendo convites. E aqui, a carta do cachorro. É um momento assim que, você que está trabalhando, ela fala assim que você está rodeado de pessoas, companheiras, amigos. Então, vou estar em um momento com muita energia, né? E um momento que você está rendendo demais, assim, se sentindo muito bem no trabalho. E para quem está desempregado, como vem aqui a carta da, né? A carta da carta do envelope que representa convite, né? Aqui ela diz aqui o seguinte, também. Para quem está desempregado, nessa, finalizando aqui a quarta semana, Aquariano, significa que você pode receber convites aí, né? E vem uma pessoa trazer notícias, uma pessoa bastante amiga, companheira, trazer notícias para você, novidades em relação ao novo trabalho para você aí, Aquariano. Vamos saber, então, como é que será aí, saúde, finalizando aí para você, Aquariano. Essa terceira e a quarta semana do mês de junho. Muita energia positiva. Muita energia. Vamos lá. Terceira e quarta semana. Saiu a carta da raposa. E a carta do trevo. A carta da raposa é uma carta de alerta. A gente está falando da saúde. Então, cuidado com pessoas aí próximas, tentando roubar, né? Roubar a sua energia. Mas sabe o seguinte, o seu lado espiritual vai estar bastante ativo para você sobressair sobre isso. Mas é uma carta de alerta, né? Só cuidado, mas que você, né? Passará por isso. E aqui, ó, uma carta que está casando aqui, né? No caso, está casando aqui em relação à saúde. Ela fala, a carta do trevo, finalizando a quarta semana de junho, Ela fala de obstáculos a serem superados, né? E geralmente, esse obstáculo, né? Você terá sorte para passar por eles, mas com aprendizado. Então, justamente isso aí, ó. Cuidado com pessoas próximas, né? Ok? E em relação à saúde, também, os obstáculos. É como essa nossa rotina que a gente está muito hoje. A correria, correria, correria atrás de emprego. Muitas vezes trabalhando, correndo, esquecendo, deixando para trás a saúde. Então, aí, ó, cuidado. Pode ser um obstáculo, mas que você vai aprender com isso. Então, observa bem os sinais que o seu corpo está te dando. Ok? Você conhecendo mais, conhecendo mais, você vai saber qual será a alternativa melhor, né? Para você se cuidar mais e aprender a se cuidar. Porque hoje é a saúde e também você pensando mais na frente da sua saúde. Ok? Se cuida. Ok, Aquariano? Muito obrigado. Esse foi o nosso segundo vídeo. Muito obrigado aí. Muita energia positiva para você no meio de junho, Aquariano. Obrigado.